Professor, não tem a correção de casa da página 30 até a página 34, não? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a quem está em casa, bom dia a quem está na sala. Começando hoje na página 36, assunto novo, tá? Quem precisar falar comigo, fala pelo chat sobre algumas questões. E aí eu sempre vou estar olhando aqui e paro para ver, tá certo? Com relação às respostas das atividades que a gente for fazendo hoje, de acordo com o que a gente vai descobrindo um pouco sobre elas, respondendo cada uma. Se for muito grande, eu faço um resumo para vocês que estão em casa e coloco aí no chat, tá? É que eu lembro qual é o que eu sou? Isso, então vamos lá. 36, atividades produtivas no meio urbano. Então, quando a gente pensa nas atividades produtivas, sejam elas realizadas no campo ou na cidade, a gente entende que grande parte da paisagem que a gente encontra nesses dois ambientes é reflexo das atividades que são desenvolvidas, ou seja, da forma como nós resumamos, nos apropriamos do espaço e fazemos as transformações nele. Então, a paisagem vai mudando à medida que a nossa relação com o espaço, ela também vai sendo modificada. Por quê? Essas alterações, elas justamente ocorrem para que as necessidades nossas, elas sejam atendidas. Então, da mesma forma como o meio rural, o espaço urbano é marcado pela forte presença de elementos culturais, como, por exemplo, grandes edifícios, rodovias, comércios e indústrias. Então, ou seja, dentro de uma mesma paisagem, a gente pode ter tanto elementos naturais quanto elementos culturais. Os elementos culturais nada mais são do que aqueles que vão dar identidade a um determinado povo que ocupa aquele espaço. Vamos seguindo aí, então, com algumas questões. A primeira é uma resposta pessoal, que vocês não precisam fazer. Já essa segunda pergunta aí, vamos observar ela aí com calma, tá? Quem está em casa já está observando, mas aí prestem atenção na explicação sobre ela. Já abordamos em outro momento o setor primário, secundário e terciário da economia. Isso aí vocês todos se lembram. Com base nos seus conhecimentos, volte à página da capa de abertura desta unidade e classifique as atividades de acordo com os setores da economia. Então, lá na capa de abertura, vocês vão poder observar três imagens diferentes. Cada uma delas pertence a um setor da economia. Voltem lá rapidinho, só para conferir. Justamente na página 34. Voltem aí. Estão vendo aí que tem alguns espaços para serem preenchidos? Na página 34. Tem não? Tem não? Tem não? Calma, você está perguntado. Não, isso aqui, tem aí no livro de vocês? Não. Não tem, né? Tem isso aqui no livro de vocês? Não, não tem não. Não. Então, vamos lá. Perfeito. Então, ao lado de cada letra, vocês vão colocar o seguinte nome. Se essa atividade, ela pertence ao setor primário, ao setor secundário ou ao setor terciário, tá? Quem está em casa, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Na página 35, a gente tem que imagem aí. Isso é o quê? Eu vou comentar a segunda questão da página. O quê? A página 35 é o comércio no mercado. Ou seja, a gente está entendendo aí o comércio, o mercado, não é isso? Página 34. Vamos lá, todo mundo. Então, essa atividade do mercado, ela pertence a qual setor da economia? Terciário. Terciário. Exatamente. Coloquem aí, terciário, ao lado da letra A. Ô, professor, o senhor fez da página 31 até a página 33? Oi? O senhor fez da página 31 até a 33? Deixa eu ver. Tio, mataram minhas amigas, tio. Sim, já fiz, tá? Mataram tuas amigas. Mataram minhas amigas. A mulher está com ela na mão. Oxe, que crueldade. Não foi não, reclamem. Mataram minhas amigas, mulher. Vamos lá, pessoal. Segundo aí. O segundo, a segunda imagem da letra B. Tem certeza que o senhor já fez. Meu Deus, que é sério. O que vai? Como esse mundo é cruel, mataram minhas amigas. O segundo, vocês colocaram o que? O segundo, secundário, não foi? E o terceiro, vocês colocaram o primário. A gente está falando aí de um serviço de entrega, né? Colocam terciário também para esse segundo. Para a letra C. Desculpa, para a letra C. Tu colocou o que, Anderson? Eu vou ter que ir com a letra B. O que é o primário? Quando a gente está falando, você fica com a letra B. Essa área. Porque não está representando aí a entrega de uma mercadoria? O setor de serviços. Então, vamos lá. Vamos seguindo aí, voltando para a página 36. Então, a terceira questão aí, ela diz o seguinte, tá? Agora, classifica as atividades econômicas da capa de abertura com a atividade industrial, comercial ou prestação de serviços. É basicamente a mesma resposta que estava na segunda questão, tá? A gente tem aí o setor primário, que é justamente a agricultura, pecuária e o extrato de... Dentro da agricultura, dentro do setor primário, nós vamos ter qual? As atividades. Agricultura, pecuária e o extrato de serviços. Setor primário. Setor secundário, nós temos a atividade, indústria. E no setor terceiro, nós temos todo o setor de serviços. Comércio, saúde, educação. Tudo que for uma prestação de serviço pertence ao setor terciário. Passa? Vamos lá para a página 37. Não. Professor, eu vou falar no terceiro, eu acredito, porque a gente termina de escrever uma coisa. Porque a gente vai responder ela falando, tá? A gente vai responder lá no início. E a gente vai responder... Professor, eu volto no terceiro lá, por favor. Não tem problema não. Vamos lá. Como vocês estão observando aí, na página 37, a indústria é uma das principais... Professor... E o pessoal econômico é o único que se não for a principal necessidade que é desenvolvida nas cidades, tá? Então, foi justamente o processo de industrialização que resultou nas grandes cidades, tá? Professor! Então, a partir do que tem a gente, ela começou a se desenvolver, necessitou de melhorar as cidades, e a população começou a aumentar mais os centros urbanos, tá? Sobretudo, é claro, após a Revolução Industrial. Professor! Entretanto, é preciso considerar que, antes do advento da indústria, haviam diferentes formas de produzir os objetos de uso diário que a população necessitava, tá? Então, aí, no primeiro exemplo, a gente tem o quê? Justamente o artesanato, né? É a forma mais antiga de transformação de matéria-prima que poderia ser feita. dos recursos naturais, em geral, transformando elas em objetos que seriam utilizados pelas pessoas, tá? E o artesanato, ele era realizado por poucas pessoas. Professor! Leonardo! Leonardo! Meu Deus, gente, que ódio! O que que tá acontecendo, professor? Professor! Acho que o destaque tá... Professor! Ele não olha, mano! Raquearam de novo? Meu Deus do céu! Agora a Raqueira foi o medo! O que que adianta vocês ficarem gritando, sendo que ele não tá nem escutando? Os raques levam a nossa profissão. Até 12h10. Oi, pessoal! Quem tá em casa? Pode falar aí no chat, eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo mesmo, porque a gente tá meia hora aqui, então, não, porque a gente não tá respondendo a gente. O senhor poderia voltar na questão 3? Eu achei trabalho pra fazer. O que que você tá estudando, mãe? Até amanhã, né, Márcia? Vou, vou, vou. Eu tenho 3 trabalhos. Pessoal, vocês que estão em casa, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Eu tô ouvindo a gente. Agora vocês falaram, eu consegui ouvir, pessoal, tá? Pô, alguns colegas falaram de mensagem aí no chat. Volta na 4ª questão, por favor. Na 3ª questão, por favor. Volta na 3ª também. Tudo bem, vou voltar, tá? E aí, se eu for, eu vou, 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 eu vou... Pessoal que tá aqui na sala, só um pouquinho. Pessoal, a gente pensou que o Jack tinha ali rapidinho. Tá aí na tela, tá, pessoal? Copiem aí, por favor. Quem vai copiar com vocês? Oi? Atualizem aí também. Não precisava, mas podem fazer. Só a 3ª, tá? E a 3ª? Oi? E o símbolo? É igual aquela que a gente respondeu lá na capa. Foi por isso que eu pulei. Mas coloca só a 3ª? Pronto, já vou abrir a tela. Quando finalizarem aí, só me avisar. Pode ir, professor. Pode ir, vai para o quarto. Pode ainda não. Vai para o quarto, professor. Não, professor. Richard, não acabou, professor. Richard, não acabou, professor. Volta lá, homem. Eu ainda estou fazendo. Cadê? Olha aí na tela, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Pode passar. Passar, professor. Agora vai, vamos lá. Então, antes da chegada da indústria, como nós estávamos hoje, as formas de produzir eram um pouco diferentes, né? Primeiramente, a forma de produzir que a gente tinha era justamente através de trabalhos manuais, o conhecido artesanato, que até hoje é uma forma de produzir alguns itens que a gente utiliza na atualidade, mas, sobretudo, a grande maior parte dos produtos que a gente consome, eles vêm justamente da indústria, tá? Só que aí, o que que acontece? O artesanato, ele era feito justamente para atender as necessidades da pessoa e da família de quem produzia, tá? Não era feito justamente pensando no comércio, pensando na venda daquele produto. E, claro, existia uma necessidade da população consumir determinados produtos, objetos. E aí, é claro que existia, existindo essa necessidade de aumentar a produção, foi que deu origem, então, a chamada manufatura, como vocês estão observando aí nessa segunda imagem, tá? Então, essa atividade passou a ser realizada por máquinas e ferramentas simples e, claro, aí, por uma quantidade maior de pessoas, tá? De modo que cada uma das pessoas acabava sendo responsável por cada uma das etapas da produção, tá ok? Vamos, então, a essas questões aí da página 37, tá? Vamos lá, só um momento. Observem aí, a primeira questão, ela diz o seguinte, ó. O artesanato diferencia-se da manufatura. Pelas imagens, a gente já consegue observar isso. Esta última deu origem à atual indústria, como nós conhecemos atualmente. Então, ou seja, a atividade industrial, como a gente conhece hoje, ela partiu dessa estrutura aqui que vocês estão observando, tá? Na imagem da esquerda. Comparam as imagens e descreva quais mudanças você observou no meio de produção representado. Então, entre essas duas imagens aí, quem está aqui na sala e quem está em casa. E vocês observaram aí. Qual a principal diferença entre elas? Produção. A tecnologia era a mão e a outra fazia em um lado. Como é fabricado o produto. Isso. Deixa eu só responder o chat aqui, tá? Com a fabricação de produtos. Eu não conheço a fabricação. Só um momento que eu estou respondendo uma mensagem aqui, tá? Ó, quem perguntou sobre a página do livro aí, Igor, no chat, eu coloquei a resposta, tá? Vamos lá. Na primeira imagem, a gente tem o desenvolvimento do artesanato, que era feito por poucas pessoas e era mais uma atividade familiar. Já na segunda imagem, das manufaturas, o trabalho era realizado por muitas pessoas, tá? Então, coloquem aí como resposta, pessoal. Antes o trabalho artesanal. E aí, eu coloquei um pouco de coisa. E eu coloquei um pouco de coisa que eu peguei aqui. E a outra história, que eu vim aqui. E eu vou, eu coloquei a arte, eu coloquei a foto para a filha deles, que está na minha fome. Na verdade, é que eu não estava aqui. Aí, passou para a minha voz, que tem a proposta para ter mim, eu entrei a fundinha, Então, o ponto interessante dessa questão do artesanato, das habilidades manuais, é que justamente o que acontece, como o Calil falou aqui na aula, essas habilidades manuais que são desenvolvidas dentro de um grupo familiar, acabam passando de uma geração para outra. É bastante comum que isso aconteça, porque as atividades, os artesanatos, justamente, precisam de alguém que ensine uma outra pessoa mais jovem a fazer. Então, acaba passando de uma geração para outra essas habilidades. Então, vamos lá, como resposta para essa daí, coloquem aí o seguinte, o trabalho era feito de forma artesanal, O trabalho era feito de forma artesanal Era feito de forma artesanal De forma artesanal E em muitos casos E em muitos casos No âmbito familiar, ponto Tem mais E em muitos casos, no âmbito familiar, ponto No âmbito 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 Dentro dos membros da família, dentro do seio familiar Aí depois, com a manufatura Com a manufatura O trabalho passou a ser feito Nas fábricas Nas fábricas Com o auxílio de quê? De máquinas Com a manufatura O trabalho passou a ser feito nas fábricas Com o auxílio de máquinas Ô gente, você conhece aquela música Seguinte, ó Reflita como o advento da indústria moderna Afetou os meios de produção De modo geral, como é que vocês pensam que a indústria moderna Como a gente conhece Alterou os meios de produção A produção se tornou mais rápida do que antigamente Esse é o primeiro ponto O que mais? Ficou mais fácil produzir Ficou mais fácil Produzir, né? Então, de modo geral A resposta principal é essa que Thales falou Ficou mais rápido produzir Com as tecnologias atuais Ou seja, pode-se produzir mais Num curto espaço de Tempo Tá? Volta aí Se tornou mais fácil O que é que a tecnologia Entrou mais? Isso, mas você pode complementar Dizendo que A quantidade de produção Ela foi aumentada Num período de tempo menor Tá? Se produz mais Numa escala de tempo menor Depois podem servir aí Para a página 38 Oi? Eu vou passar a tarefa? Eu vou corrigir Uma que falta corrigir ainda Quando corrigir Da semana passada Vamos lá, pessoal Seguindo aí na página 38 Vamos lá Então, como vocês observaram De acordo com aquelas duas imagens Aquelas ilustrações que a gente viu Anteriormente A manufatura ocorreu em meados do século XVIII Quando a invenção da máquina a vapor Junta a uma série de outros fatores Levou à transformação dos meios de produção Tá? Então aí a gente tem o início A fase inicial do surgimento Da atividade industrial Tá? Então, consequentemente O trabalho Que antes era feito De forma manual Passou a ser feito De forma Industrial Com o auxílio de máquinas Como a gente já respondeu Anteriormente Tá? Então, esses Momentos avançam de origem As indústrias Os meios de produção Cada vez mais sofisticados Conhecidos aí, então Como revolução industrial Tá? Eu vou chamar a atenção Para vocês Sobre esse ponto aí No quadro azul Tá? Observem aí Quando a gente divide Os três setores da economia A gente vai ver Que justamente A agricultura O setor primário Ele é dividido Em três atividades Não é isso? Agricultura Pecuária E o extrativismo Não é isso? Só que a atividade industrial Ela também pode ser Dividida Em três setores Diferentes Tá? Então A gente vai ter aí As indústrias de base Ou as indústrias De produção Nós vamos ter As indústrias de bens Intermediários E nós vamos ter As indústrias de bens De consumo Então são Três atividades Oi Eu acho que o senhor Não corrigiu Não Da página 31 Até a página 33 Não Isso Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar O assunto de hoje E a gente vai Para a correção Tá? A gente vai Basta Sim Ok 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 Pronto Perfeito Então vamos lá Fiquem atentos a isso aí Que o setor industrial O setor secundário Ele pode ser dividido Em três diferentes setores Então a indústria de base Ou a indústria de produção É justamente aquela Atividade industrial Se caracterizada pela Extração e produção De matérias-primas Fundamentais aí Para a cadeia Produtiva Então ou seja A extração de matérias-primas Da natureza Corresponde à atividade Industrial De base Então a indústria de base É ela que vai ser responsável Pela extração dos recursos Que vão ser enviados Para outras indústrias E transformados Nos bens que nós Utilizamos em todas As atividades aí Do dia a dia Nós temos aí Na sequência A indústria de bens Intermediários Tá? Ou seja As que produzem As ferramentas e máquinas Utilizadas por diversos Segmentos da indústria Inclusive na indústria De base E de consumo Em resumo Então vamos lá Só para explicar Tá? A primeira atividade industrial Que nós temos É a indústria de Indústria de que pessoal? A chamada indústria de base É isso? É a indústria responsável Pela extração de matéria-prima E de recursos naturais Que serão transformados Em tudo que a gente utiliza No nosso dia a dia Ok? Só que aí a gente também tem A indústria de bens Intermediários Ok Vamos lá Para extrair algum tipo de mineral Que a gente vai utilizar Na indústria A gente precisa de máquinas? Precisa, não precisa? De máquinas Quem é que vai produzir Essas máquinas? É a indústria de base Ou a indústria de bens Intermediários? Pessoal, falta a gente fazer A parte da base De bens intermediários Até a 35 Se não me engano Vamos lá Ok Até aqui é para entender, né? E por último A gente tem A indústria de bens De Consumo É a indústria responsável Pela produção de bens Que a gente utiliza No nosso VD Que chega até a nós Como consumidores PNAD Como por exemplo Computador Celular A comida que a gente compra O alimento Que a gente recebe Que a gente compra No supermercado Lupa Calçados Tudo que for objeto Que a gente utiliza No nosso dia a dia De bens de consumo A gente também Produzido por essa fase Da indústria, tá? Então vamos lá A partir do momento Que a gente tem A primeira revolução Industrial A gente tem Seguindo com ela Então o crescimento Urbano, né? Isso o crescimento Das cidades, tá? Então o aumento Da necessidade De mão de obra Nas indústrias É um dos principais Fatores Que levou ao aumento Da concentração De pessoas Nas cidades E claro que Ao longo do tempo Houve uma redução No número De trabalhadores E habitantes Aonde? No campo, tá? Porque a população Acabava migrando Para a cidade Em busca De melhores condições De vida E oportunidades De trabalho, tá? Ô professor Falta a gente fazer A página 30 Até a 35 Se eu não me engano Fazer qual, pessoal? A 30 Até a 35 Pelo menos Para mim Não está feito Da 30 Até a 35 É Ou é a 35 Ou é a 36 Ou 38 Por aí Deixa eu ver aqui, tá? É É da 30 Até a 35 Não As páginas Já foram feitas, pessoal Foi não Foi não 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 foi não Não foi não Foi não Foi sim Foi Venham aí, pessoal No livro de vocês Se já responderam Não, não 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 Ó, na página 28 Uma resposta pessoal Ô, tio As últimas duas Aulas do senhor E? As últimas duas Aulas do senhor Não Professor Não 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 A gente não fez É 30 É 30 30 Até a 33 A gente não Pronto Da 30 Até a 33 A gente faz agora, tá? Quando eu for corrigir Sem problema, então Mas Da 29 Para trás A gente já fez Quem fez Só acompanha a correção Vamos lá Seguindo aí Para a página 39 Só falta ela E parte da página 40 Para a gente finalizar Vamos lá Esse mapa aí A seguir, pessoal Ele mostra justamente O mapa Dos espaços industriais, tá? Então, a seguir Vocês vão ver As maiores concentrações Industriais do mundo Correspondem a grandes áreas Também urbanizadas Observem o mapa aí Vamos lá Países Por tipo de industrialização Quanto mais escura A gente tem Que a industrialização Dos países É recente Ou antiga É, Merson Observe o mapa aí O título do mapa É o que? Beleza E na legenda Ali do lado esquerdo Tá vendo? Países Por Industrialização Esse que tá aí Mais claro O vermelho mais claro Ele tem o que? Pouca ou Os países da África Eles se destacam Ou tem pouca Ou tem pouca Industrialização No continente africano Pouca ou nenhuma Ou é recente Ou é alta Pouca, né? Perfeito Depois A gente tem aí Países Semi Industrializados Países que tiveram Industrialização Recente No caso aí O exemplo Brasil Brasil Não é isso? Brasil Tá caracterizado O que pessoal? Como a industrialização Recente Ou antiga? Recente E aí a gente tem ali Alguns países da Europa E Estados Unidos E Canadá Destacados aí Como países Altamente Industrializados Tá? Esses pontos em verde Aí no mapa Eles mostram o que? Eles estão representando o que? Regiões densamente industrializadas Regiões densamente industrializadas Ou seja É justamente nesses pontos Aí no mapa No mundo todo Onde a gente tem As principais áreas De concentração De atividade industrial Tá? Destacado aqui no Brasil Na região o que? Sul ou sudeste? Sudeste Os Estados Unidos aqui No nordeste dos Estados Unidos Estão vendo? Nova York Nova York Exatamente E em alguns pontos Ali da Europa Reino Unido também Principalmente Em alguns pontos Da Ásia E Oceania Também nós temos Tá? Exatamente Ok? Vamos então aí As questões Quem está em casa Pode observar aí A resposta Tá? Como auxílio do mapa mundo Cid exemplos de países Com pouca ou nenhuma industrialização Recentemente Ou industrializados Ou altamente industrializados Tá? Então Vocês que estão em casa Estão observando aí A resposta Quem está aqui na sala Vai fazer o seguinte trabalho Aqui Vamos lá Vocês vão colocar Tem três linhas aí Vocês vão colocar o seguinte Na primeira linha Vocês colocam Pouco ou nenhuma Dois pontos Na linha de baixo Semi industrializados Dois pontos Depois Recente Dois pontos E altamente Dois pontos E aí vocês vão dizer Um país Para cada uma Dessas características Tá? Se precisarem de ajuda Vejam aqui Se precisarem de ajuda Vejam aqui Se precisarem de ajuda Vejam aqui Vamos lá Quem está em casa Também pode fazer A resposta Dessa mesma forma Tá? Coloca cada um Dos títulos O senhor não levou Um país Que você tem que citar Oi? São quantos países Que pode citar? Coloquem Só um Para cada exemplo Tá? Não precisa mais nenhum Não Só um para cada Obrigada O senhor não levou Um mapa O senhor não levou O senhor não levou O mapa mundo Para a sala de aula Não levou? Oi? O senhor Não levou O mapa mundo Quem está aqui na sala Está vendo pelo mapa mundo Quem não tem Vai ter que olhar De acordo com a correção Da resposta Oi? Oi O professor Eu tenho que ir Para uma cidade E pé Porque eu vou tentar O professor, em pouca ou em pouca pode visitar o Equador? Não entendi, pode perguntar novamente. Em pouca ou em pouca pode visitar o Equador? Pode colocar. Pode ser nenhum problema. Oi? Quanto? O senhor pode abaixar um pouco a tela, por favor? O senhor pode abaixar um pouco a tela, por favor? Posso. Pronto. Beleza. Nosso líquido. Nosso líquido. Mas é do que a... Mas é do que a... Mas a Rússia é antiga, mas a Rússia não vai... Não, cadê seu líquido, você não está fazendo ainda. Dá pra ver. Sim, faça. Dá pra ver daí. Dá pra ver daí. Ó, só não demore muito porque a gente precisa seguir, tá? Quem está em casa também, quando terminar, me avisa, tá? Não tem... Não tem... Eu sei! Não, cidades não vai ter, pessoal. Cidades vai ficar difícil pra vocês visualizarem aí, tá? Professor, por que meu nome é o parque assim? Por que ele não tem? Só um momento, tá pessoal? Quem é em casa? Só aí, até... Tchau. 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 Eu acabei, professor. Eu também acabei, professor, faz um tempo. Eu acabei, faz uns 10... Seguindo aí com a próxima questão. Vamos lá pra gente finalizar. Ó, ainda com o auxílio do Mapa Mundo, identifique as regiões dessa mente industrializadas e cite alguns exemplos. São Paulo, Nova Iorque... E aí vocês podem citar exemplos de algumas cidades, como por exemplo, São Paulo, aqui no Brasil, na parte nordeste dos Estados Unidos, vocês podem destacar Nova Iorque e em alguns países da União Europeia. Coloquem aí. Acabei. Porque, de acordo com o mapa, vocês estão aí, ó. Nordeste dos Estados Unidos, sudeste do Brasil, áreas aqui do sudeste asiático, algumas áreas da União Europeia. Então, vocês podem utilizar isso como exemplos, tá? Partiu, partiu, partiu... Oi, João. Oi? Oi? Oi, João. Pessoal que está em casa, posso sair da página 39? Pessoal que está em casa, posso sair da página 39? Pode, vai para a página 30. Me pode, professor. Está indo, tá? Está indo, tá? Vamos lá, para a gente finalizar aí na página 40 e ir para a correção, tá? Vamos lá. Então, de acordo com as informações que a gente viu aí nesse mapa, a gente pode observar que algumas regiões do mundo, elas são altamente industrializadas, né? Destacando aí o que eu já havia falado com vocês, ali naquela parte sudeste do Brasil, nordeste dos Estados Unidos, União Europeia, sudeste asiático, em alguns pontos, em alguns pontos localizados ali no Oriente Médio, tá? Essas regiões, por elas concentrarem uma grande quantidade de atividade industrial, elas podem ser definidas como regiões desenvolvidas economicamente, tá? E as regiões, então, com industrialização nula ou pouco industrializadas, acabam sendo aí regiões mais pobres, exatamente. As regiões que apresentam menor atividade industrial. Não, a gente fala, a questão aí do nível de pobreza, nesse caso aqui, está referindo à concentração de indústrias. As riquezas geradas a partir da atividade industrial. Já pode botar na... Sim, no continente africano, como a maioria dos países, não tem uma industrialização muito forte, eles são classificados como países subdesenvolvidos ou países pobres. Vamos lá, seguindo aí, para a gente finalizar. Observem aí a sexta questão da página 40. Ela diz o seguinte, ó. A maioria dos países depende, em maior ou menor grau, da indústria e da produção realizada nas cidades. Pense na cidade em que você vive e nos produtos industrializados que você consome. Quais outras atividades econômicas... Acabei! ...a atividade industrial. Ou seja, grande parte do que a gente consome na cidade vem da atividade industrial, não é isso? Mas para que a gente chegue a consumir um determinado produto, além da atividade industrial que produziu ele, a gente precisa de quê também? Vamos lá, pense em... Ó, a indústria está lá, a fábrica está lá e ela produziu. Só que para chegar até a gente, a gente precisa que aconteça o quê? É, o transporte. Transporte. O transporte, ou seja, a gente precisa de meios de transporte, não é isso? Para que aquela mercadoria, ela chegue a um determinado ponto e possa ser, então, consumida. Então, coloquem aí como resposta, vamos lá. A atividade industrial... No sexto da página 40. Depois a gente atualiza o segundo. Coloquem aí. A atividade industrial se complementa... A atividade industrial se complementa... Por meio da circulação de mercadorias e de consumo. A atividade industrial se complementa... Por meio... Se complementa por meio... Da circulação de mercadorias... Se complementa por meio da circulação de mercadorias... E do consumo. Circulação de mercadorias e do consumo. Então, para que a indústria funcione... O que ela produz precisa circular dentro do espaço... E também precisa ser... Consumido. Ok? Então, vamos lá. Para a gente finalizar... Quando a gente pensa na atividade industrial... E a gente pensa que precisa dos meios de transporte... Para que aquela mercadoria circule... E precisa também de um mercado consumidor... Quando a gente compara, então, o campo com a cidade... Quem mais consome os produtos vindos da indústria? O campo ou a cidade? É justamente a cidade, né? Agora, justamente a cidade por quê? Por alguns motivos. Porque as atividades que nós desenvolvemos... Dentro do ambiente urbano... Ela necessita de um consumo de produtos industrializados maior... E também porque a população das cidades... Ela é muito maior do que a população do campo. Tá? Vou pedir só um momento a vocês... Que a gente vai voltar com a correção... A gente encerrou por hoje, tá? E aí... Para a gente finalizar... A tela vai ficar um pouco escura... Mas quando eu voltar... Eu abro a câmera novamente... Só um momento. E aí... E aí... Eu abro a câmera. Eu abro a câmera... E? E! Porque a gente vai arrokar... E aí... Tu bras estão lá... A gente vai lá numa... Após se acesse... E aí... R går joão,process생 Então... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto